Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma oferta aqui mais que especial para você que está assistindo TV do carro, tá? Voyage 2018 1.6 Trendline completo, carro completo de R$ 52,900 por R$ 47,900, tá? Pega o seu usado na troca com a melhor avaliação do mercado, me chama, pega o QR Code aqui abaixo, pode me chamar, vai falar diretamente comigo, tá? É R$ 5.000 de desconto, de R$ 52,900 por R$ 47,900. WKVX, desde 2008, vendendo qualidade e satisfação.